Gente, às vezes eu fico pensando, né? Será que eu tô doida? Porque... Parece que foi a Zilu que foi a destruidora de lar, né? Parece que foi a Zilu porque... Pelo jeito que esse Igor tá fazendo com a mãe dele, né? Ah, gosta, mas ele foi ver a mãe e tal, foi ver de novo? Não. Ele não tinha nada que ir lá pra casa da destruidora de lar, não. Ele não tinha nada que ter ido pra lá. Ele tem que ficar junto com a mãe enquanto lá estiver, viu? Agora, o idôzinho chegou em Orlando, né? Junto com a babá, né? O papa velho, comendo de baba gelada do veinho, né? Agora o Igor correu pra lá, pra casa da madrasta dele e do papa velho, né? O que esse menino tá pensando? Como é que tá largar a mãe dele pra ele ficar junto com a madrasta? Vai ficar, ó, gente. O Zezé alugou uma casa lá, né? Vai ficar nessa casa a destruidora de lar, o Vem, né? O Cabecha de Melancia, que é o Igor, né? E a Mable, né? Se eu pudesse falar uns apelidos aqui, eu falava, mas... Não posso ficar falando apelidos mais aqui, não. Eu tenho que me controlar, ficar na minha, né? E tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó, gente. É... A Luciana, ela ia ficar na casa do Luciano, né? Luciano Camargo. A Luciana é a mãe da Mable. Ela ia ficar na casa da Flávia Fonseca e do Luciano Camargo. Só que aí, parece que a destruidora de lar, ela chama as pessoas pra ficar perto dela, né? Agora a Luciana também vai ficar lá no Zezé, a Mable, o Igor, né? Tá tudo indo pra lá, né? Então, é... E também tem uma questão, viu, gente? O Luciano não precisava de alugar a casa em Orlando, porque as mansões lá são enormes que eles alugou. São enormes as mansões. Então, o que que acontece? Eles, se o Luciano e o Zezé tivessem bem com o outro, eles não precisariam, gente, de alugar uma casa cada um, né? Eles ficavam numa casa só. Só como eu tô falando pra vocês, é mansão enorme, 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 né? Que daria pra ficar os três casais, né? E aí, cada um desses alugou uma casa. Então, o que acontece? O Zezé não combina muito com o Luciano mais, gente. Não combina. Não adianta eles ficarem tampando só com a pineira, porque não vai tampar, né? Então, não adianta mais ficar fingindo, não. Eles não têm amizade mais, não, né? Ah, eu tô sabendo que a matriarca tá triste, viu? Tá triste. Chamaram ela pra ir, ela não quis ir. Diz que chamaram, né? Diz que o Luciano chamou ela pra ir. Umas fontes aí falou pra mim. Diz que o Luciano chamou ela pra ir, ela não quis, não. Diz que ela não quis, não. É, o companheiro dela, né? A pessoa vive junto com seu companheiro, né? E tudo, e depois que morre, a pessoa sente muita falta, né? A pessoa fica muito, assim, debilitada, né? Sente muita falta. Mas o bom é que ela fosse pra Orlando mesmo, pra ela passear lá e... Né? Sair da tristeza, né? Mas cada um tem sua vontade, cada um tem sua opinião, né?